Sejam todos muito bem-vindos à mesa do nosso canal, estamos aqui para mais uma leitura e agora é o Baralho Cigano para nos responder sim ou não, o nosso jogo do sim ou não por aqui onde você tem a oportunidade de fazer a sua pergunta ao invés de eu propor a pergunta para a gente responder então você vai poder pensar naquilo que você está querendo perguntar, eu coloco 5 cartas na mesa você pode então fazer mais de uma pergunta, é importante que seja objetiva porque a resposta será objetiva essencialmente te dizendo sim ou não, detalhe, eu sempre recomendo nesse tema aqui para você priorizar aquilo que seja importante para você evitar de fazer mais perguntas do que você tiver em mente agora só para aproveitar cartas na mesa porque aí a nossa tendência é começar a perguntar algumas coisas que não fazem tanto sentido e a resposta também não vai fazer muito sentido, se a pergunta for superficial, a resposta é superficial também o Baralho é um espelho, funciona como um espelho nesse sentido e agora diante do que a gente está vivendo, eu quero fazer uma recomendação especial não faça perguntas aqui envolvendo a situação lá de fora, se vai ficar doente, se não vai, o que vai acontecer em relação a isso ou não não importa, isso é outra coisa, aqui é um vídeo para você pensar nas suas questões pessoais, na sua vida profissional, na sua vida afetiva não envolva no que diz respeito aos seus ideais, aos seus sonhos, às suas vontades, enfim não envolva questões de saúde nesse momento aqui para trabalhar com esse tema, seja leve, tá bom? não vamos partir muito para esse lado determinista porque aí às vezes a gente faz o mau uso do baralho vem uma resposta que nos deixa numa situação de desespero e não é para isso, tá bom? aqui a gente está fazendo esse vídeo para você lidar com outras questões, outros assuntos tenha em mente que o nosso canal nesse momento vai te servir para distrair a cabeça e não para você enfiar minhoca na cabeça, tá? com as coisas que estão acontecendo lá fora nesse momento, combinado? então faça perguntas sobre o que você deseja viver, sobre as suas necessidades afetivas, estruturais de vida, enfim, tá bom? isso é muito importante, então vamos nessa embaralhando para a gente colocar as cartas aqui, preparar tudo direitinho e você poder fazer a sua escolha enquanto eu organizo, se você não se inscreveu ainda com a gente faz aí a inscrição no canal, ativa as notificações fica com a gente aí, no dia a dia acompanhando as leituras, isso faz bem para todos nós algo mais, né? para distrair a mente aí, para deixar as coisas um pouquinho mais leves, né? aqui na descrição do vídeo segue ainda o link da escola virtual, para quem quiser ver algum curso online para fazer, tá? e o instagram também, quem quiser seguir lá será bem-vindo então, cinco cartas na mesa, conforme eu disse, para você escolher a sua carta ou as suas cartas dependendo se você tiver mais de uma pergunta, vai poder direcionar a sua questão aqui para cada uma na primeira carta a gente põe ali uma raulita azul, na segunda um quartzo verde, na terceira uma ágata roxa na quarta uma pedrinha sol e na quinta uma sodalita então, muito bem, deixa eu só centralizar mais aqui e está aí a nossa mesa bem colorida para você perguntar e escolher para qual carta vai a sua pergunta então, vou dar um tempinho aí para você pensar então, vamos lá vamos lá? já perguntou? já escolheu? fiquei um tempo maior, né? quietinho aqui, justamente para você poder organizar suas ideias e perguntar o que tinha para perguntar aproveitando esse vídeo do nosso tema do sim ou não então, agora a gente vai fazer uma situação rápida, que é só virar as cartas e dizer sim ou não a parte mais demorada do vídeo já foi, que foram as recomendações, a explicação e o seu momento de se concentrar nas suas perguntas e nas suas cartas agora abrindo então, na primeira carta aqui, tirando a raulita a gente tem para você a chave que vai dizer que sim é a carta do sucesso então, traz a ideia de algo acontecendo positivamente para você, tá? cuidado nessa hora, né? de repente, se você inverter o sentido da pergunta querendo saber se alguma coisa ia dar errado, por exemplo e aí vem a resposta sim, você pode ficar sem entender então, é importante também o cuidado nessa inversão das nossas perguntas que a gente pode fazer como funciona o sim nesse caso, né? por exemplo, vou me envolver com alguém? sim, vai dar certo o meu relacionamento? sim, vou conseguir alcançar tal objetivo? sim, nesse sentido, né? agora, se eu pergunto se uma tal situação vai dar errado, né? a resposta sim seria uma conotação negativa e aí você pode ficar numa certa confusão, tá? então, por isso, a importância da objetividade na pergunta saber o modo de perguntar também para poder conseguir uma resposta o mais satisfatoriamente possível, né? e se de repente acontecer de a sua resposta não se encaixar muito bem o que você perguntou calma, eu também recomendo isso nesse tema pode ser que não seja o momento exato de você alcançar a sua resposta e na próxima edição desse tema você pode ter mais uma chance, tá? mas, enfim, nossa primeira carta ali então diz que sim para você com a chave, carta do sucesso, tudo acontecendo aí muito bem segunda carta é a lua que responde sim também, tá? é uma carta que também traz uma energia muito positiva então, vejam, o que a gente avalia nesse vídeo aqui é a energia da carta para dizer que sim ou que não para as coisas dando certo ou errado, tá? até aqui, com chave e com lua nós temos situações que dão certo, tá? energia positiva então, por isso, é sim a carta da lua fala da glória, das honras, né? daquilo que a gente tem de positivo para viver, tá? como uma interpretação simples só para realmente poder te dizer sim ao que você perguntou então, terceira carta agora com a ágata roxa nós temos aqui os ratos e aí já é uma energia bem diferente, tá? então ela vai te responder que não a carta dos ratos que nesse momento fala sobre situações que não podem dar muito certo, né? por quê? porque é uma carta que traz a ideia de um prejuízo de desgaste, né? de faltar energia para aquilo que nós desejamos que possa acontecer conosco não significa que não vai acontecer, tá? não são respostas definitivas que o baralho nos passa é um panorama do momento qual a energia presente então é esse tipo de avaliação que as cartas nos passam, tá? com a carta dos ratos aqui então nós não temos uma energia favorável para aquilo que a gente deseja nesse momento então por isso é que a resposta é não, tá? agora aqui, tirando a pedrinha sol para você que fez essa escolha virou a âncora, tá? e a âncora ela fala que sim porque tem uma energia interessante também de estabilidade, de segurança, né? um chão firme para pisar e isso é a base para qualquer tipo de coisa boa acontecer para a gente então temos a resposta sim aí na quarta carta com a âncora e aqui, fechando então tirando a sodalita nós temos a montanha, né? que nesse tema aqui a gente olha para essa montanha como dificuldades pela frente, né? situações desafiadoras então nesse momento não, certo? o que também não significa que não possa acontecer de repente se você perguntou vai dar certo o meu relacionamento vai dar certo aquela tal situação há dificuldades pela frente, né? há obstáculos a serem transpostos aí então nesse momento não o que não significa que essa situação não possa ser revertida positivamente depois, tá? assim como nos ratos talvez a energia necessária para bons acontecimentos simplesmente não tenha se apresentado aqui ou aqui, tá? isso está mais claro nas outras cartas a chave, a lua e a âncora então tivemos três respostas sim nesse vídeo e duas respostas não, tá? ficamos por aqui eu agradeço pela presença de todos vocês um abraço e até o nosso próximo encontro no canal no canal